A Feira do Cerrado que divulga e comercializa produtos feitos por artistas de todos os ramos da cultura goiana foi reconhecida como patrimônio cultural e imaterial. O projeto de lei do deputado Vermondes Cruvinel foi aprovado. Hoje já é lei. Segundo o parlamentar, a feira tem como objetivo levar ao conhecimento do povo goiano, produções artesanais e divulgar a cultura goiana. Em tempo, a feira é realizada todos os domingos, atrás do estádio Serra Dourada. Ela é um importante ponto de encontro daquilo que há de melhor feito pelos goianos. Legenda por Sônia Ruberti